E os capotes cantando lá no fundo, cheio de galinha Capote, pato, peru Deixa aí, deixa aí, para a gente ela canta Capote, pato Onde é que ela vai? Onde é que tu vai, Mazé? Anda cantar aqui, anda Mazé Ela está querendo saber onde é que está catando Cutuca nos rios aí, Mazé Está caçando, doidinho Pregui-se de catar Vou cortar o vídeo Não quis cantar, Mazé Nem escutando as amigas dela do vídeo cantando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau